Caralho, DT. Não, eu vou ficar nesse botão de light. É, fica aqui, cara. Olha, Scanner. Pode ir fazer o cover, pode ir fazer o cover. Cara, estilega, estilega. Não vai dar, velho. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar, não vai dar. Posso realizar a Eutanasia? Tá, pode realizar. Tá, pode realizar. Não, vai ter que realizar. Não, vai ter que realizar. Boa, 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 boa. Que boa. Ele tava mal, ele tava mal, ele tava mal. Ele tava mal, ele tava mal. Vai! É aí, é aí. Tava 4, tava 6 a 3 e tava mal. Aumentação Scanner. Lembrem-se desse momento. É hoje que vai perder a amizade. É hoje que vocês vão ver, velho. É hoje que vai perder a amizade. É hoje que vai perder a amizade. E aí meu chat vai tomar partido, vai virar guerra de chat. Não sei quem tá errado. Vai sair tretas no YouTube. Treta! Não sei quem, treta com não sei quem. Vai ver. É hoje. Eita!